Apesar de eu ainda não ter encontrado um marido... Não é uma ligação extratemporal essa, não! Oi, como vai a missão? Você tem alguma novidade? A verdade é que aquela bala MCD que eu pensava que tinha aplicado, na verdade eu tinha errado o alvo! Eu sei que falha é falha, mas é como se nada tivesse acontecido, e por isso eu tô planejando o próximo passo! Então, tchauzinho, Yokomori! Ah, tá, mas... Vou ter que enrolar ele por um bom tempo, se descobrirem que eu fracassei e adeus pagamento! Eu tenho que bolar alguma coisa antes que o Junta se torne um Mega Playpoint Fizz!